A Dermos Estética possui a linha mais completa de tratamentos estéticos da região dos lagos, equipamentos de primeira linha e os profissionais mais gabaritados. Tratamentos com microagulhamento, aplicação de enzimas para tratamento de celulites, radiofrequência, lipocavitação e lipoenzimática, peeling de diamante, tratamento completo para mãos e pés. Faça-nos uma visita e conheça nossa linha exclusiva de tratamentos estéticos. Nossa equipe montará o seu cronograma de tratamentos conforme a sua disponibilidade de horários. Dermos Estética, cuidando de você todo dia. Rua Expedicionários da Pátria, Número 64, Loja 1. Próximo Hospital São José Operário, em São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-1954. Ligue e agende pelo nosso WhatsApp. 99894-6401.